Olá, meus Lili's Náticos! Tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, tá bom? Acabei de chegar da rua. E vim gravar com vocês a minha mini comprinha, tá bom? Com o achado da Lili. Mas, recebi da Crespa Exilisa pra vocês, certo? Tudo bem que a caixa da Crespa Exilisa chegou semana passada, mas como eu ainda vou começar a fazer resenha de produtos que vieram, eu vou vir hoje vim dar pra vocês, tá bom? Então, vamos começar primeiro com as minhas comprinhas, tá? O pessoal que eu tava falando, meu cabelo, que meu cabelo tava lindo, que eu estraguei o cabelo, não sei o que. Gente, eu pintei o meu cabelo de ruído, só que eu usei o shampoo alisante e ele desbotou o meu cabelo e eu fiquei de corrigir a cor. Então, eu passei essa semana toda tratando o cabelo antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Então, eu comprei essas duas caixas aqui de tinta, tá? Da Coreton. Essa aqui é a 5546. Eu procurei resenha dela no YouTube, não achei, tá? E essa aqui é a, deixa eu ver aqui, vermelho Amora, tá bom? Que eu vou pintar os cabelos. Eu paguei nessas, eu paguei nelas 10, 10 e 20. Deu 20 reais e pouco. Só brincadeira. Foi mais que eu comprei. Bom, eu comprei... É, não tava na minha desculpinha, mas como ela tá aqui... Gente, eu comprei isso aqui por um real, não interessa a vocês. Mas isso aqui é um negócio cheio de agulha, eu comprei por um real, porque... Toda mão que eu vou na casa de minha mãe, minha mãe... Porque minha mãe é costuleira, pra mim fazer, apertar minhas roupas, minha mãe fala que não tem agulha. Então, não tem mais, desculpa, ela me dizer que não tem agulha. Eu comprei dois desses, cada negócio desse foi um real. Tá cheio de agulha. Não tem mais desculpa pra uma dona gente dizer que não tem agulha. Vamos lá. Bom, como eu comprei, pra nossa série de maquiagem, eu fiz algumas cupinhas básicas. Mas depois eu vou falar preço, tudo, tá lá pra vocês em outro vídeo. Comprei essa base aqui da Ruby Rose, tá bom? Essa aqui é a Smooth, tá? Eu já lasquei a caixa. E eu paguei nela 13,80 reais. Vou fazer vídeo de ser falado, tudo, tá lá sobre eles, no próximo vídeo, tá bom? Comprei essa máscara de cílios da Ken, volume, tá? Paguei 9,50 nela. Comprei duas bases da Ruby Rose, porque eu não sei direito qual é a minha cor, o meu tom. Então eu comprei a L4 e a L3, tá? E eu paguei em cada uma 13,50 reais. O que foi mais de maquiagem que eu comprei. Comprei também esse trio de sombra da Ruby Rose. Eu paguei nele 13,80 reais. Um primer pra olhos. Voltando. Esse primer pra olhos da Ruby Rose, tá? E eu paguei nele 8,50 reais. Deixa eu ver o que foi mais aqui, que eu comprei. Ah, o batom da Ruby Rose. Essa cor aqui é a 52, tá? Esse aqui. Esse que eu tô usando. Eu paguei 7,50 reais. Mas o Climber Studio da Ruby Rose, que eu paguei 13,80 reais. Essas maquiagens, eu vou fazer um vídeo pra elas separado, que é da nossa série aí, tá? De maquiagem. E eu tava saindo da loja, eu me bati com um amigo meu, que estudou comigo há anos. E ele vem de perfume paraguaio. Esse perfume paraguaio. E ele me deu de presente esses dois perfumes, tá? Que é o Quasar, da Boticário, e o Lili. Gente, eu sei que é paraguaio, que pode me dar alergia, que não serve pra nada, que é álcool puro. Mas, ele me deu de presente o Lili aqui pra você, ó, tá? E eu aceitei, como de bom grado, certo? Mas eu falei a ele, se isso aqui me der alergia, eu volto e vou fazer você engolir líquido por líquido. Ele já está avisado, tá? Que foi presente, eu não comprei. Mas isso custa 10 reais na rua. Bom, o que veio da Crespa e Elisa? Vamos lá pra Crespa e Elisa. Ah, já ia esquecendo. O achado. O achado, gente, quando as meninas postaram a foto desse produto no grupo, eu fiz isso aqui, eu olho da cara. Eu não vou poder comprar. Eles custam uns 90 reais. A Lizena, da Muriel. Eu achei. A Lizena, eu achei. Máscara, shampoo, o levinho e o condicionador. Mas meu dinheiro só deu pra trazer o condicionador e a máscara. Eu fiquei em dúvida que trazia o condicionador ou o shampoo, mas eu fiquei que trazia o condicionador, tá? A máscara me custou 15 reais e 88. E o condicionador da Lizena me custou 12 reais e 98. A farmácia que eu comprei isso aqui, eu entrei nas todas as lojas de cosméticos que tinha na Lapa e eu não achei. Eu também não tava procurando isso, tá? Eu entrei pra procurar pó compacto. E eu entrei na farmácia, procurando pó compacto, quando eu vi isso aqui, não tinha pó, eu trouxe o mais zero. Pra quem mora aqui em Salvador, na Lapa, antes de você entrar naquela rampa que sobe piedade, tem uma farmácia ali que vem. Então, no lugar do meu pó compacto, eu trouxe a Lizena. É a louca. E agora vamos sim por recebido daqueles coisas lindas. Ela me mandou três batons da Ken, tá? E as cores são lindas, que eu gosto, que eu amo. Eu adoro batons da Ken. Me mandou também esse pincel, tá? De língua de gato. Me mandou o fracionado da detação de açúcar, tá? Que é lançamento pra vocês aí, então vai ter resenha. O banho de verniz da Florever Liz. O banho de verniz, esse é o de morango. E o shampoo, tá? Tudo fracionado que vem na loja, aquelas pras Elisas, certo? Tá aqui. Veio também esse shampoo aqui, alisante, da Rotem. Mas eu não vou testar ele por agora, porque eu testei um recentemente. Tô nem ficar guardado aqui. Veio também a Maisena. Tá? Tudo fracionado, tá gente? Porque a lojinha agora só vai vender produtos fracionados. Vai vender mais Enem. E aproveite aí que ela tá com frete grátis acima de R$ 99,00. O frete é grátis. E alguns produtos da loja estão custando R$ 5,99. Então aproveite. Me mandou esse tema aqui da L'Oreal de pentear. Apesar que eu não uso muito o tema de pentear, mas eu gosto de deixar em casa porque o lip usa. E às vezes eu também, quando eu quero lavar o cabelo, eu uso. Me mandou o fracionado do banho de verniz, que eu já tenho resenha dele no canal. Tá bom? E essa hidratação de coco, que eu tava louca atrás. Ela me mandou essa aqui, tá? E hoje eu saí pra procurar o shampoo e o condicionador. Não achei. Mas eu já testei no meu cabelo e é maravilhosa. E sim, vou fazer resenha pra vocês. Eu quero o shampoo e o condicionador dela, que eu não tô achando. É da Vita Seiva, tá? Hidratação de óleo de coco. E é uma mantinha capilada. Então vamos lá. E esses dois shampoos da Novex, que é o Detoxico Detantanol, que é o shampoo e condicionador, que ele está no preço máximo lá na lojinha, tá? Alguns produtos da Novex lá na Crespa de Elisa, que estão custando R$ 5,99. Está na promoção. Tá bom? Então, esses aqui foram os meus recebidos. As minhas comprinhas, tá? Que até agulha entrou no meio. O mais perfume que eu ganhei de presente é perfume paraguaio, perfume pirata. Ele não assiste esse vídeo, tá? Eu acho que ele não sabe que eu sou youtuber. Mas eu fiquei com dor de dizer assim, eu não quero esse negócio não, que vai me dar alergia. Mas eu fiquei... Ele veio com tanto amor, com tanto carinho. Ô, Lili, nunca mais eu te vi. E tudo. Quando você passou, você tava com o seu marido, eu não queria chamar. Leve aqui pra você. Eu olhei pra cara dele. Eu falei, rapaz, esse perfume me dá alergia. Eu vou botar aqui. Você vai engolir. Aí o menino que tava atrás dele, ele fez assim. Ó, e ele fica aqui e fica lá em frente ao shopping. Pronto. Eu já sei onde ele fica. Mas eu sei que foi de coração. Deixa aqui meu perfume paraguaio. Vai servir de enfeite. Mas eu passei no braço. Até que cheirou, né? Então é isso aí, meus amores. Esse aqui foi o que eu recebi da Crespas Elisas, tá bom? O site é este aqui. www.crespaselisas.com.br Meu cupom de desconto é este aqui. Lili Bonita, tá bom? Aproveite a promoção. Frete acima de R$ 99,00. Grátis pra vocês, tá bom? A loja não trabalha mais com ENE. Trabalha agora com fracionados e produtos pra cabelos enezados. Mas não tem mais ENE na outra, tá? Mas produtos profissionais fracionados no precinho supimpa pra vocês. Então é isso aí. Gostaram das minhas comprinhas? As maquiagens. Eu vou fazer um vídeo com mais calma, detalhado pra vocês. Tá? Bonitinho, direitinho. Tá bom? Um beijo, um cheiro pra quem me pediu beijo. Sinto-se beijada. As meninas que pediu beijo aí. Eu esqueci o nome de todas. Mas no próximo vídeo eu mando beijo, tá? Eu não vou. Eu vou notar e não vou esquecer. Porque esse vídeo aqui foi improvisado, tá bom? Pra quem reclamou da flor do meu cabelo. Dizendo que eu acabei com o meu cabelo. Não se preocupem não. De pra semana ele vai tá bonitinho, tá bom? Já vai tá pintado. Se você não inscrito no canal, se inscreva. Dá seu like aí. Pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Tá bom, meninas? Chama as amigas. Chama todo mundo. Compartilha esse vídeo aí. Pra que mais pessoas conheçam aí o meu trabalho. Tá? E as minhas maluquices. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, meus amores.